A quinta dimensão é um estado de consciência que transcende a dualidade e a ilusão da separatividade. Através do seu autoconhecimento e reforma íntima, você remove de sua psique as programações mentais que pareciam ser a verdade absoluta, mas que foram apenas aplicativos para você se autoconhecer. Imagine a escuridão total. A densificação na matéria bariônica é trazer luz às trevas de nossa própria ignorância. Ignorávamos a nós mesmos. Experimentamos as mais diversas sensações, cores, sabores, na 3D e até dimensões inferiores, doenças, por exemplo, são criações mentais muito densas. Também guerras, fome, sofrimento, ética, devido ao egocentrismo extremo em que o ser humano chegou. Agora o projeto Terra segue em ascensão. Nós vamos despertando a consciência para além da matéria física, das aparências, e tomamos consciência de nossa condição superior de co-creadores da nossa realidade. Para uma realidade de cooperação, saúde, harmonia, ética, é preciso nos libertarmos das amarras do egocentrismo e passar a viver em estado de consciência superior. Isso só é possível com seu autoconhecimento e reforma íntima, desfazer a ilusão do ego e se perceber como um fractal do todo. Quinta dimensão não é um lugar específico, é um estado de consciência no qual impera a cooperação, o amor incondicional. Música Música Música